Wolverine imortal, não morre no final, se distante é assim, isso não vai ter fim, nem que eu quiser você sai de mim. Olá, eu sou o Arthur e Wolverine imortal eleva a qualidade do filme anterior, mas será que isso é suficiente? A trama se passa após os eventos de X-Men, o confronto final com o Logan vivendo recluso e remoendo a culpa por ter matado a Jean, até que o Yamashida, um japonês ao qual o Logan salvou a vida durante a Segunda Guerra Mundial, chama o personagem, chama o Wolverine para querer se despedir no seu leito de morte. E aí diante de tudo isso, o Logan se vê envolto num sequestro envolvendo a máfia e a neta desse senhor, e ao mesmo tempo ele perde os seus poderes de cura. Logo de cara eu posso afirmar com toda a certeza do mundo que Wolverine imortal é extremamente superior ao seu anterior, a começar justamente porque aqui há uma história para ser contada, há um arco narrativo e mais, há um arco dramático envolvendo o personagem do Logan, que ele está remoendo, é algo meio introspectivo, ele vivendo com a culpa de ter uma pessoa com a qual ele amava tanto, e ele ser o responsável pela morte dela, ao mesmo tempo que ele não consegue morrer justamente por meio que ser imortal, e também ele não ter mais um lugar no mundo, já que ele abandonou os X-Men e está vivendo recluso no meio da montanha com o urso e tal, isso é muito legal, só essa questão daria um filme muito interessante, e muito diferente do que naquela época a gente tinha no quesito de super-heróis, e aí coloca envolvendo ainda mais a questão da vulnerabilidade do personagem, do fator de cura dele não estar funcionando, daria um baita de um filme, se o roteiro e a história e todos os elementos do filme se focassem única e exclusivamente nisso, mas é aí que entram os pequenos problemas que acabam não tornando o filme tão bom assim quanto ele tinha a capacidade de ser. Eu acho que o problema do filme começa justamente quando ele tenta colocar um interesse amoroso para o Wolverine, e o pior é que ele perde muito tempo desenvolvendo essa questão amorosa do Wolverine, com essa nova pessoa, com essa neta do cara que ele salvou, e eu acho que isso fica muito deslocado do filme, porque parece que o filme simplesmente para nesse momento, e aí vai acontecer essa questão do Wolverine vivendo com essa mulher durante uns dias, dela sendo uma princesinha que é meio mimada, ao mesmo tempo que o Wolverine é esse cara carrancudo, todo bruto, e aí essa dualidade, esse contraste entre os dois, a relação que vai surgindo a partir daí, que o Wolverine vê uma chance de encontrar um lugar novamente, de se apaixonar, mas parece que é tão jogado de qualquer jeito, e o pior é que o filme para justamente só para esse momento, em sequências desnecessárias que nada ajudam a levar a história para frente. Aliás, é um outro problema, é o terceiro ato do filme, ele está totalmente deslocado de todo o resto, se era um filme que até então vinha sendo tentando ser mais mundano, mais pé no chão, a partir desse momento ele extrapola, ele exarceba tudo, vira um filme porra louquice do caramba, o Samurai de Prata é algo totalmente bizarro, as plot twists, as viradas que tem, igualmente, e é um filme, como eu disse, que tenta ser mundano, tenta ser pé no chão, e as cenas de ação, por mais que eu achá-las boas, o Mangold, o diretor, ele acerta, ele consegue filmar de um jeito interessante, são empolgantes, são divertidas de se acompanhar, mas são cenas muito fora da caixinha, tem a questão do trem-bala, tem a questão do Samurai de Prata, então cria esse contraste que não é nem um pouco interessante, acaba soando dissonante ainda por cima, porque você tem uma proposta, mas quando entra a ação, você muda ela totalmente, e aí falha com a identidade do filme, ele não tem uma identidade muito bem definida, ele não tem uma personalidade clara. Enfim, Wolverine Imortal é um bom filme, ele tem seus momentos inspirados, só é uma pena que ele se perca, por conta do clichê amoroso que ele tem que colocar, e das cenas de ação que acabam, por mais que sejam boas, não combinando com o que o filme vinha contando, mas o mais legal de assistir esse filme, hoje em 2017, é reparar como o Mangoldi, o diretor, ele já ia colocando as suas ideias do que viria a ser o Logan, que vai agora ser lançado pelos trailers, dá para reparar o clima que ele quer para o filme, aqui tem os momentos presentes, e eu acho isso bem legal de ver no filme. E é isso, você assistiu Wolverine Imortal, você gostou ou não gostou, deixa aqui embaixo nos comentários também, deixe qual o seu filme favorito dos X-Men, deixa aqui embaixo nos comentários. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, só clica nessa bolinha para se inscrever e não perder nenhum dos próximos vídeos, desce a porrada no like, porque isso ajuda o canal pra caramba, e eu agradeço de coração. E é isso, compartilha com seus amigos, e vim se ver na crítica do Logan, que vai sair provavelmente na quarta ou na quinta de madrugada, então fica de olho para não perder. E é isso, valeu, falou e até mais. Tchau!